Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar aí com você que é papai, quero falar aí os seus direitos aí como trabalhador. Então como presente dia dos pais você vai conhecer os seus direitos trabalhistas que só você papai tem. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, embora muitos pais aí não saibam, eles possuem um direito fundamental além da licença paternidade, que é o direito de se afastar do trabalho pra poder dar assistência especial ou levar o filho ao médico sem prejuízos. A licença paternidade é de 5 dias seguidos. Repito, 5 dias seguidos. Sendo que no Serviço Público Federal e em empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã, o período é ampliado para 20 dias corridos. A mesma regra, ela vale para homens que adotarem filhos. Então, independente se o seu filho é adotado ou se o seu filho é biológico, você tem direito, como papai, a todos esses benefícios. E vale lembrar também que os pais têm o direito de se ausentar do trabalho para levar os filhos de até 6 anos de idade ao médico uma vez por ano, sem desconto na folha de pagamento ou banco de horas. Agora, a gente vai entrar em mais detalhes sobre a licença paternidade. Esse aqui é o principal direito trabalhista do pai. Ela é de 5 dias corridos, sendo que a contagem deve começar a partir do primeiro dia útil após o nascimento do filho. Isso aqui, pessoal, é uma licença remunerada na qual o trabalhador, que é pai, pode faltar sem implicações trabalhistas. Essa regra, ela vale para casos de filhos biológicos e adotados. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que servidores públicos federais e funcionários de empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã têm o período de licença ampliado para 20 dias. Algumas categorias profissionais também conquistaram o direito ampliado a partir de acordos e de dissídios. Licença especial. Bom, o direito à licença especial pode ser concedido aos pais quando precisam dar assistência especial ao filho até os 6 anos de idade. Ela pode ser integral por 3 meses, pode ser parcial por 12 meses, que é quando o pai trabalha em meio período e cuida do filho no outro período, ou também pode ser intercalada, desde que as ausências totais sejam equivalentes a 3 meses. Nesse caso, é preciso avisar a empresa com antecedência e apresentar atestado médico que comprove a necessidade do acompanhamento. E esse vídeo tá bom demais, hein? Já inscreva-se aqui no canal. Conheça também o meu canal secundário, onde eu falo sobre vlogs, curiosidades e muito mais, né? Pra você poder se divertir. Roda o VT! Já pensou você? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Já pensou você voando ali na estação internacional espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista pra poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário tá bom demais, hein? Inscreve lá pra me dar uma força, pessoal. Inscreve no meu canal secundário pra você se divertir e inscreve nesse primário pra você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos aí. Bom, pessoal, continuando aqui, vamos falar quanto ao caso de levar o filho ao médico. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ela prevê o direito do pai de acompanhar o filho de até 6 anos ao médico no horário de trabalho um dia por ano. E pra finalizar esse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a licença para pais adotivos ou em caso de falecimento da mãe. No caso da adoção, é concedido o salário maternidade e apenas um dos adotantes pode ter esse benefício. Nestes casos, o adotante permanece em licença pelo período de 120 dias. Também em caso de morte da mãe, é assegurado ao pai empregado o gozo de licença por todo o período de licença maternidade ou pelo tempo restante que a mãe teria direito, exceto em caso de morte ou abandono do filho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link pra você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Tchau.